Música Olá pessoal que assistiu o YouTube, aqui é MyBean01 de volta com mais um unboxing de Transformers Dessa vez o Transformers Prime Robots in the Sky Deluxe Wheeljack Isso mesmo Muito legal aqui o Wheeljack, aqui você tem uma foto dele E aqui você tem outra, as espadas dele né, aqui uma outra foto dele Ele sim, ele é um Autobot, sim ele é um robô disfarçado E uau, eu gosto muito do modo veículo dele, é um carro esporte, muito da hora E ele vem com duas espadas muito da horas mesmo Ele é da Hasbro E aqui tem umas fotos dele Coisas legais de se ver, é isso mesmo Vamos abrir aqui, é o que interessa Tá bom, vamos tentar Abrir com uma Tesoura Tentar abrir essa parte aqui das fitas Se você pode ver Tem umas fitas aqui E é difícil abrir essas coisas Vamos tentar abrir bem rápido Mas é, eu não sei não A mão, vamos tentar com a mão mesmo, viu Vamos tentar aqui E aqui tem as instruções dele, com certeza eu vou precisar disso E aqui, o brinquedo em si, com as espadinhas da hora Tá bom, vamos cortar aqui as duas fitas Pera aí Pera aí E aqui E aqui Tá bom, conseguimos Cortamos as duas fitas E aqui E aqui está o wheel jack Tirando essas fitas aqui Que eu não sei porque que eles colocam E uau, hein Bem legal Isso aqui Muito da hora Tá bom Agora temos as espadinhas Aqui Uau, espada Bem legal sim Então, obrigado por assistirem E até a próxima Paz